Olha, eu sei que vocês estão bem chateados, mas eu posso assumir o controle a partir de agora. Eu quero proteger os meus companheiros daquele gás! É, vimos sim. A gente acabou de sofrer a pior traição imaginável. Mas isso vale pra vocês também, né? Você viu o seu capitão fugir agora mesmo do Caesar? Ele deixou vocês pra trás e resolveu se salvar sozinho. Como é que é? Deixa eu ver se eu entendi. Tá falando mal do meu capitão na minha cara. Agora vamos para o épico discurso de God of Usopp, falando da lealdade do seu capitão. Deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Se ele fosse o tipo de pessoa que fosse trair a gente, teria sido muito mais fácil, ouviram? Escuta, eu tô doido pra sair correndo daqui. Mas não importa como, ele nunca deixou de acreditar na gente. Então só temos que retribuir essa confiança. E juramos arriscar as nossas vidas pra retribuir! Não dá pra gente vencer o homem tão poderoso. É claro que dá! Vocês também precisam confiar no meu capitão. O Caesar é... O tipo de gente que o Luffy mais odeia no mundo. O Luffy nunca vai perdoar o Caesar. GOMU GOMU NU! Por mais que o Sofim seja um covarde, e tenha cometido aquele vacio em Water 7, uma coisa não podemos negar. A sua lealdade pelo capitão voltou mais forte do que nunca. E até mesmo em momentos como esse, em que todos estão desesperados O Soto mantém a sua confiança em Luffy inabalável E mesmo sendo um fraco, ele ainda consegue impor respeito aos outros Quando o assunto é defender a uma do seu capitão Com certeza, um personagem memorável que merece uma evolução Para de fato se tornar um bravo guerreiro no mar Dito isso, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão E se você for novo por aqui, se inscreve no canal Infelizmente hoje eu fico por aqui Que Deus abençoe a todos vocês